Sra. Presidente, caros colegas vereadores, público presente, servidores desta Augusta Casa, Sandro, prazer te ver aqui, secretário do esporte, diretor de esporte, está lá o meu bolão, né? Ninguém conhecei por Marcelo, Glazer? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora, também que nos acompanham. É sempre bom estar a casa cheia e que aqui nós temos a prática sempre de falar das questões do município, haja vista que aqui se discute as questões do município. Mas os reflexos que nós temos das políticas votadas, tanto em São Paulo quanto em Brasília, é em muito interfere. Inclusive, também, cumprimentar a secretária de Saúde, que eu separei, Bruna, um assunto que um pouco com você e um pouco com a assistência social, que é claro que a reforma psiquiatra precisava de ajustes, precisava, sim, de ser debatida no âmbito do SUS, mas eis que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, determina o fechamento das casas de custódia, onde aquelas porventuras, aquelas pessoas que têm o desvio de problemas mentais e que cometem crimes, são levadas a cumprir a pena nessas casas de custódia, que, de acordo com a decisão do CNJ, deverão ser fechadas até maio de 2024. E aí eu pergunto, mais uma conta nas costas do município? Mais uma conta nas costas do munícipe? Não sei se Batatais hoje tem algum munícipe, algum habitante nosso que esteja recolhido a uma casa de custódia. Mas será que o município, seja ele qual for, está preparado para receber esse cidadão de volta? Será que ela tem as ferramentas necessárias para cuidar desse cidadão? Respeito o tratamento de que a família tem que estar próxima. Respeito, sim, tem que estar porque é responsabilidade de cada um de nós. Mas e aí? E os reflexos disso? Então, chama a atenção que tem, inclusive, uma grande rede de televisão, se eu não estiver enganado hoje ou amanhã, vai falar sobre esse assunto e que possamos estar antenados e que possamos entender o que está por vir ainda, tanto na questão social, que terá reflexos, quanto na questão da saúde. Então, às vezes, precisamos falar de Brasília, sim. Porque, por exemplo, nós aqui que gostamos da política, que somos vereadores, que somos candidatos, pré-candidatos para a próxima eleição. Há um movimento em Brasília, no Congresso Nacional, de uma mini-reforma política de novo, para fazer de laboratório de novo no município. De novo é o município que vai mostrar, que vai subsidiar requisitos, informações, todo um aparato de informações para que Brasília faça a reforma para eles serem candidatos daqui a quatro anos. Poxa, mas de novo vai haver mudança? De novo o cidadão brasileiro vai ter, Marta, que estudar novamente, que refazer as contas novamente, que ver como funciona o quadro, ou se é proporcional, ou se é federação. Como que vai funcionar isso? Que dia nós vamos ter sossego quanto a essa questão? Eu gostaria de pedir um pouquinho de silêncio no plenário para o vereador poder completar o raciocínio. Muito obrigado, senhora presidente. Então, eu penso para que nós possamos também, além das questões do município, é verdade, mas que se torne cada dia mais pesado também as questões vindas de Brasília ou vindas de São Paulo, como também Maurício, que milita na advocacia, Paulo Bosch, milita na advocacia, Marilda, das custas processuais, mais uma vez, a OAB conseguiu suspender, mas que isso mais cedo ou mais tarde voltará. E o pobre do coitado aqui embaixo que pagará as custas. Mas vamos falar de coisa boa, né? Não poderia deixar de registrar a última sexta-feira, o último dia 18, no teatro, a apresentação da Orquestra Sinfônica, uma parceria do município com a Usina Batatais e a Usina Cevaza, a qual a gente agradece essa gentileza mais uma vez de nos proporcionar e proporcionar à população de Batatais um espetáculo com música de qualidade, inclusive com Batataense fazendo parte da orquestra e que é fruto do projeto Guri, fruto do projeto que está aí no município, está disponível para toda a população, são mais de 100 vagas por ano e que aí nós possamos, então, se deliciar com a apresentação tão bonita quanto foi. Vejo aqui, secretária Bruna, que pelo informativo, eu disse desse assunto da primeira audiência pública do quadrimestre de 2022, falei sobre a questão da vacinação dos funcionários, das empresas e, poxa, que alegria saber que a equipe de saúde visitou uma das empresas, começaram aí a adequação e atualização da carteira vacinal desses trabalhadores, que muitos deles trabalham em turnos repetitivos, muitas vezes em horas extras, para ajudar no sustento de casa e a secretaria disponibilizou essa vacinação desses funcionários, desses trabalhadores na empresa, eliminando aí um custo, trajeto, correria e tal, levando a assistência a saúde para quem mais precisa. Parabéns à equipe, parabéns secretária, parabéns pela proposta de levar o acesso ao trabalhador batataense e à família batataense. Por hoje é só, presidente, desejo aí uma profícua sessão a todos os colegas.